Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo dica do canal Refrimac Dicas e Cursos. E quem não me conhece, eu sou Anderson Rei, proprietário da assistência técnica Refrimac e autor de alguns cursos que você encontra aqui abaixo do vídeo. Olha só, eu vou dar uma dica rápida sobre máquinas de lavadoras de roupa. Você que é técnico de máquina de lavar, olha só, pode ser uma gojeta, porque é algo aqui que está dentro do curso Segredo das Lavadoras, mas eu resolvi dar essa dica para você também aqui no YouTube. Olha só, você já fez a mecânica, já trocou o mecanismo de uma máquina de lavar roupa ou pretende trabalhar com um conserto de máquinas? Olha só, essa dica já vai te ajudar de agora. Olha só, vem cá. Se você não sabe, isso aqui é o mecanismo de uma lavadora Brastemp, ok? O sexto vai aqui em cima, o tanque, né? Aqui embaixo as engrenagens, isso aqui vai embaixo da lavadora. Para quem já conhece máquinas de lavar, isso aqui é muito comum, né? Mas a dica aqui é o seguinte, para muitos que até já trabalham com conserto de lavadora, isso aqui pode ser novidade, tá? Claro, para quem já está no mercado há muito tempo consertando máquinas, já sabe disso. Mas eu preferi dar essa dica. A lavadora, vamos simular que isso aqui está na lavadora. Ela tem essa peça chamada cinta de freio, tá? Que ela vai lá embaixo, lá, ela vai em volta aqui do mecanismo. Olha só, para você entender a dica de hoje, tá? Você sabe que essa cinta, ela é responsável para frear o giro. O giro do sexto. Tá? Quando o sexto vai girar, ela folga essa cinta e gira, ó. Ah, parou de centrifugar ela. Tchum! Freia. Freia. Lá embaixo, tem uma outra peça aqui que faz todo esse processo, puxar e soltar. Freia e solta. Só que, qual é o defeito aqui? Ó, quando a pessoa faz a troca do mecanismo, troca o rolamento, troca o retentor, uma manutenção, né? De uma máquina de lavar. Depois que ele monta, aí fica um barulho assim, como se uma borracha raspando na centrifugação. É muito comum isso acontecer, né? Você fez o mecanismo ali, poxa, e agora? Tudo novo, o mecanismo novo, o rolamento retentor novo e ficou um barulho de uma borracha raspando, na hora que está centrifugando, tá? E geralmente o erro ou o problema está aqui nessa cinta de freio. Eu vou ensinar você como resolver. Se isso acontecer com você, já vai direto lá, tá? Olha só. A cinta de freio, quando a gente tira ela, para desmontar, a gente acaba, alguém pisa e empena ela, tá? Empena ela um pouquinho, ó. Já está empenada aqui. Ah, empenou, né? Empenou ela lá, tá? Na hora que o cara vai montar, porque quando troca o mecanismo, a gente não troca isso, tá? Na hora de montar, o cara monta do jeito que está lá, beleza. E na hora que ela fica folgada para dar o giro, ó, ela até gira. Olha o barulho aqui, ó. Aqui nesse canto aqui, ó, desse lado, está toda a folga dela aqui, ó. Então aqui, ó, presta atenção. Aqui, como eu empenei aqui, ó, esse canto fica raspando, por mais que o atuador solte, né? O atuador puxa e solta. Por mais que ela folgue aqui para dar o giro, o canto fica raspando. Ou esse, ou esse. Aí o cara fica louco, tira o mecanismo, bota o mecanismo, tira o mecanismo, bota o mecanismo e não sabe onde é que está o barulho. Então, a dica aqui é o seguinte. Você vai ter que reajustar essa cinta num formato redondo, viu? Já até minimizei aqui, ó. Veja só. Ó. Minimizei aqui o problema. Bota aqui e veja se ela vai ficar num formato bem redondo, ó. Você pode até pegar alguma coisa redonda e comparar. Se não está bem redonda, desempenha mais um pouco. Aqui, ó. Vê se ela está reta aqui, ó. Se ela não está empenada, para não ficar raspando. Vê que ela formou um círculo mais perfeito agora. Tá? Então, quando a pessoa monta, não esquece, você pode passar vela aqui, tá? Cera de vela. Ajuda a diminuir qualquer tipo de barulho na hora que ela vai frear, não é? E você bota num lugar. E quando está lá na bandeja, montadinha essa peça, você vai perceber que ela desligada ali, ó. Ela folgada aqui, ó. Ela não está nem uma beirada encostando. Quase que está um pouco esse lado. Vem ver aqui, ó. Ó. Aqui tem uma folga grande, mas aqui embaixo ainda está encostando, ó. Então, você vem aqui, faz isso aqui, ó. Arredonda mais um pouco. Vamos ver agora. Ó. Passa ao redor toda a câmera aí, ó. A redor toda. Toda ao redor. Vai, vai. Não tem nada encostando. Tá? Desde que você tire a base aqui, ó. Olha aqui o buraco no meio, ó. Tá? Então, você sabe que vai ficar perfeito. Quando é que é para encostar? Ah, só quando... Só quando puxar aqui, ó. Pá. Quando frear. Freou. Na hora lá, ela vai encostar, ó. Ela freia o cesto. Então, muitas vezes o barulho vem dessa peça aqui. Gostaram da dica? Pois é, isso. É muito mais. Você encontra no curso Segredo das Lavadoras. No link logo aqui abaixo. Vai lá e procura o curso Segredo das Lavadoras. Tem o Segredo das Lavsecs. O Segredo dos Refrigeradores. O Segredo dos AirSplit. Tem diversos outros conteúdos interessantes. E não se esqueça. O nosso aplicativo da Refremark é grátis. Com muitos conteúdos interessantes. Manuais técnicos. Código de erros. Dicas. Vídeos. Lá na Google Play. Você baixa e procura lá por Refremark. Valeu, pessoal. Nos veremos no próximo vídeo. Fui.